De olho na transparência, a Contradoria-Geral da União começou a divulgar um banco de dados sobre punições e demissões de servidores públicos. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Olha, esta lista de servidores tem o nome de 2.500 servidores públicos que foram expulsos do serviço público desde 2005, a maioria deles por corrupção. Quem vai conversar com a gente sobre este cadastro é o secretário-executivo da Contradoria-Geral da União, a CGU, Luiz Navarro. Secretário, por que a decisão de publicar, de tornar pública essa lista com o nome desses servidores? Boa noite. Boa noite. Essa decisão que nós tomamos vem da Lei de Acesso à Informação, de tornar cada vez mais transparente todos os atos do governo. E ela tem uma razão muito importante, que é dar conhecimento à sociedade e aos demais servidores públicos, de que aqueles que cometem atos de corrupção, atos ilícitos, vão ser punidos. Além disso, muitas penalidades geram a proibição de retorno ao serviço público. Ou seja, uma pessoa que foi demitida por corrupção não pode ser contratada novamente. Para facilitar que todos os órgãos saibam disso e não contratem, portanto, alguém que foi punido por corrupção, é mais fácil consultar nesse cadastro. Essa lista tem um caráter também, ela acaba ajudando a inibir outros casos de corrupção? Não, não tenho dúvida. Ela é educativa sobre esse ponto de vista. Para que as pessoas saibam, cada vez mais no Brasil, de que existe sim punição e que do ponto de vista do que depender da administração pública federal, todos os casos vão ser apurados e naqueles em que se comprovar a culpa, as pessoas serão demitidas. Como é que é feito o processo? Como é que a CGU chega a identificar que há um caso de corrupção? Há várias formas. Nós recebemos denúncias dos cidadãos, nós recebemos, muitas vezes, representações do Ministério Público. Nossos próprios trabalhos de auditoria, eles revelam casos de corrupção e também nas operações especiais que nós fazemos com a Polícia Federal, em que são deflagradas prisões e são desbaratadas quadrilhas que atuam na corrupção. O processo é feito no órgão em que atua esse funcionário? Normalmente, a não ser nos casos mais complexos ou nos casos que envolvem autoridades de mais alto nível, aí quem faz é a CGU mesmo, a Controladoria Geral da União, por se tratar de casos mais difíceis, mais sensíveis, que é melhor que seja um órgão externo que apure e não o próprio órgão do servidor. E aí o servidor, claro, durante esse processo, ele também tem direito de defesa? Tem amplo direito de defesa, nós garantimos isso, mas, por outro lado, nós primamos pela rapidez, pela celeridade, desde que garantido todos os direitos de defesa. Mas o que nós não queremos é que o processo se arraste demasiadamente. Na via administrativa, em geral, o processo que culmina em demissão dura cerca de um ano. Também agradeço, então, aqui ao secretário executivo da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro. E lembrando que essa lista está disponível no site www.portaldatransparência.gov.br e vai ser atualizada todos os meses.